Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje temos a missão co-op do Monstro do Mar, um dos muitos eventos que vão passar pelo One Piece estas semanas. Esta missão não é muito difícil, mas requer personagens para facilitar o trabalho. Existe muita paralisia, muito bocados especiais e é por isso que o Shanks Crew é o melhor capitão para se usar aqui. Se ainda não viram o vídeo das minhas posts da SugaFest, vão ver provavelmente muito a pena. O Kuro e o Jungle, o Donkey e o Eugene são muito bons para tirar os debuffs, principalmente o debuff de ficar cego, que pode ser muito irritante. O que é isso? No Stage 3, derrotem tudo sem levar dano e mesmo não consigo derrotar o Eguma, eu não faço nada sem ser atacado, por isso não se preocupem. Não tentem salvar orbs, vão ficar saímos no próximo Stage e vão ter tudo benéfico de qualquer maneira com o especial do Jungle. No Stage 4, existem duas possibilidades. O Eguma pode aparecer como um personagem Int ou um personagem Stray. Ambas as formas têm uma barreira de dois Perfects e de um bom Corpse, mas se for Int, bloqueio os especiais dos personagens do meio por 6 turnos e se for Stray, cancela os dois capitais por 8 turnos. Torrotar um no primeiro turno é o melhor cenário, porque dependente da forma, vai aplicar debuffs de dificuldade no Stage seguinte. Usem os Specials da forma como estão a ver no vídeo para serem mais eficazes. Se quiserem usar o Special do Shanks Crew do vosso amigo, é a mesma coisa. No último Stage, temos então o Monstro do Mar, que tem por volta de 20 milhões de HP. Eu meto um escudo muito forte por 4 turnos, que necessita de ser retirado, e meto também a Imortalidade por 3 turnos. O Shanks aqui é perfeito, porque dá dano no final do turno, que mata o Monstro se tiver um de vida, mas se não estiverem a usar o Shanks, terem uma personagem que retira a Imortalidade ou que dá dano no final do turno, é uma grande cidade. Tem essencialmente dois turnos para outro retardo, e depois eu ataca para bastante dano. Vou deixar aqui o vídeo acabar, para depois vermos a segunda e última equipa que vos trago hoje. e depois vermos a segunda equipa que vos trago hoje. Como podem ver, a equipa é basicamente a mesma, mas temos o Wolfie Law como capitão e Uni Ineco na equipa. A equipa funciona da mesma maneira, mas é necessário o Sengoku a suporte do Wolfie Law para terem todas as orbes benéficas no último Stage. Sem isso, é preciso sorte nas orbes, e mesmo assim não sei se será suficiente. Com isto, deixo-vos com o resto do vídeo. Espero que tenham gostado, deixem aqui o like se gostaram, se ainda não fizeram, e subscrevam o canal para mais conteúdo de One Piece Treasure Cruise em português e brasileiro. Até a próxima. Até a próxima. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?